Em quem confiar no mercado financeiro? Bancos, corretoras, assessores, gerentes, influenciadores? No que focar para ter melhores resultados? Nos aportes, nos ciclos econômicos, na rentabilidade? O caminho certo e seguro. O oposto do que eu falei com vocês no vídeo passado. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E eu vou começar o vídeo de hoje com uma palavra que talvez nem todos vocês conheçam. E ela é antítese. Antítese é uma palavra de origem grega que quer dizer contra ou oposto. Por exemplo, o dia é a antítese da noite. O escuro é a antítese do claro. O fundo é a antítese do raso. O frio é a antítese do calor. O ódio é a antítese do amor. Bom, você já entendeu o que significa a palavra. E por que eu estou te falando sobre essa palavra justamente agora? No vídeo passado, eu mostrei para vocês todas as ciladas, as pegadinhas, as mentiras, as pilantragens que existem no mercado financeiro, que faz você perder muito dinheiro, além de perder muito tempo, saúde, foco no que realmente importa. E no vídeo de hoje eu vou trazer a antítese do que eu falei no vídeo passado. Eu vou trazer todo o oposto dessas sacanagens, ciladas, mentiras e pilantragens. Eu vou trazer o que presta no mercado financeiro e onde você deve focar a sua atenção. Inclusive, se você ainda não viu a aula de número 1 da nossa sequência, eu vou deixá-la aqui e eu vou recomendar que você pause o vídeo agora, clique e assista, porque vale muito a pena você conhecer para pelo menos se proteger dessas ciladas que rondam por aí. Se seguindo as coisas que eu trouxe na aula de número 1, você é enganado, você é feito de marionete do mercado financeiro, você serve somente para gerar cada vez mais lucro para as instituições financeiras, fazendo o que eu vou trazer no vídeo de hoje, te coloca no caminho oposto. Um caminho de tranquilidade, de isenção de conflitos, de ótimos resultados, de foco no que importa, de riscos que fazem sentido correr e de uma vida financeira muito, mas muito melhor. Então vamos, ponto a ponto, do que cobrimos na aula passada e suas devidas antíteses para você ter um ótimo resultado com o seu dinheiro e não ser mais manipulado pelo mercado financeiro. São nessas corretoras internacionais que os conflitos são praticamente inexistentes, os custos são extremamente baixos e você tem acesso verdadeiro ao que há de melhor no mercado financeiro. E o melhor de tudo, para ter esse acesso você não precisa de milhões e milhões de dólares. Os melhores produtos financeiros estão disponíveis para aquela pessoa que tem 100 dólares para investir, literalmente. Quer um exemplo prático? Imagina a Ana que começou a investir quando ela tinha 25 anos e ela teve a disciplina de investir mil reais por mês durante 10 anos, dos 25 aos 35. Chegando aos 35 anos, ela parou completamente de investir e não investiu nem mais um real para o resto da vida dela. Agora imagina a Jéssica que ao invés de começar a investir aos 25 anos, decidiu esperar mais 10 anos para começar e fez os seus primeiros investimentos aos 35 anos, coincidentemente quando a Ana parou de investir. A Jéssica investiu os mesmos mil reais por mês que a Ana, só que com uma pequena diferença. Ela investiu ao longo de 30 anos, dos 35 aos 65. Então ela investiu três vezes mais do que a Ana. A pergunta que eu te faço é, quem chegou aos 65 anos com mais dinheiro? A Ana que investiu mil reais por mês durante 10 anos e parou? Ou a Jéssica que investiu mil reais por mês durante 30 anos, chegando aos 65, ainda investindo? Bom, a Ana acumulou, devido aos seus aportes na primeira década e os juros compostos que fizeram sua carteira crescer sozinha nas próximas décadas, exatamente 3.337.198 reais. Já a Jéssica, que começou 10 anos depois, mas investiu três vezes mais durante 30 anos, chegou aos seus 65 anos com 1.973.928 reais, considerando uma rentabilidade de 10% ao ano. Então veja que a Ana investiu três vezes menos, mas terminou com um patrimônio de 1.363.270 reais a mais, pelo simples fato dela ter começado antes. Então comece o quanto antes também. Outra coisa que você também precisa entender para não cair nessas ciladas, é qual é a rentabilidade média que uma carteira conservadora, moderada, agressiva, pode te trazer sem correr riscos desnecessários. Só para você ter uma ideia, a bolsa americana medida pelo S&P 500, no último século, desde 1924, rendeu exatamente 10.62% ao ano. É uma carteira extremamente agressiva e que deu muito certo. Então, se alguém te promete mais do que 10% ao ano em dólares, desconfia e muito. E por falar em desconfiar, vamos para o nosso próximo passo. E eu posso te falar que encontrar esse assessor é difícil. É muito difícil. Porque a grande maioria que existe aí no mercado não está nem aí para você. Então, se algum dia você quiser contratar um assessor, ou se você tem um assessor de investimentos hoje, eu sugiro que você faça cinco perguntinhas para ele que vão te dizer se ele realmente presta ou não para cuidar do seu dinheiro. A primeira pergunta é, você tem dever fiduciário? Dever fiduciário significa que ele é obrigado, por lei, em colocar o seu interesse na frente de qualquer coisa. Inclusive dos interesses dele. Se alguma atitude, recomendação ou estratégia que ele colocar para você não estiver alinhada especificamente com o seu interesse em primeiro lugar, ele pode ser seriamente responsabilizado. Então é fundamental que o seu assessor tenha dever fiduciário. Boa sorte encontrando um. A segunda pergunta que você deve fazer ao seu assessor é como ele ganha dinheiro com esse serviço. E aqui geralmente tem três respostas básicas. A primeira ele vai te falar, não, não se preocupe, você não paga nada. A minha remuneração vem dos fundos e instituições financeiras que nós trabalhamos. Esse é o pior sinal que existe. Quer dizer que o seu assessor é comissionado e ele tem incentivos perversos de te vender o que não presta. A segunda pergunta é, depende, veja bem, as comissões variam, depende, enfim. Ele vai começar a se enrolar e não vai te dar um número exato. E a terceira resposta, que é a resposta ideal, ele vai te falar, eu cobro 1%, eu cobro 05%, eu cobro 08%, eu cobro seja lá quanto for e essa é a minha única remuneração. Eu não cobro mais nada, eu não recebo mais nada e aqui está a transparência que você merece. A terceira pergunta a fazer, quais serão os seus custos totais? Então se além dessa taxa que ele cobra, se além dos comissionamentos, existem algumas outras taxas, escondidas na maioria das vezes, porque essas taxas que você paga importam e muito. Quarta pergunta, quais são suas licenças e certificações? A gente pensa que um profissional desses terá certificações necessárias, mas eu já vi cada absurdo rolando por aí. Pessoas que sequer tinham uma certificação do mercado atuando como assessores, como consultores, como gerentes de conta, indevidamente. E a quinta pergunta, e talvez uma das mais importantes, se bem que todas são importantes, é qual é a sua filosofia de investimentos? Se o assessor começa a te falar que ele tem um conhecimento para entregar melhores rentabilidades e bater o mercado e prever os ciclos econômicos, tem um pé atrás. Ele provavelmente está inventando história para te conquistar. Ninguém, nem mesmo os melhores assessores do mundo, tem a capacidade de bater o mercado e prever os ciclos no longo prazo. Então se o valor que o teu assessor te traz é a possibilidade de bater o mercado, esquece. Ele não vai conseguir. O valor real de um assessor vem de um trabalho que vai muito além da construção da carteira e da mera rentabilidade que ela dá. E aí, o profissional que você trabalha já te respondeu essas perguntas? Quais são esses ativos? Principalmente, nos dias de hoje, os ETFs globais. Se bem escolhidos, ETFs globais, bem diversificados, possuem taxas que podem literalmente ser ignoradas de tão baixas que elas são. E o mecanismo que faz um ETF funcionar com qualidade traz inúmeras vantagens e muita eficiência para você, investidor. E aí você se pergunta, mas por que então que não se fala mais sobre ETFs se eles são tão bons assim? Por que que eles não são mais divulgados por influenciadores, assessores, gerentes, bancos e corretoras? E a resposta é que os ETFs são o terror da indústria financeira. Eles não geram nenhuma comissão para essas pessoas, diferente dos fundos ativos e produtos que eles adoram empurrar. Eles permitem uma diversificação completa e extremamente simples, diferente das estratégias complexas que eles tentam te vender. E talvez a melhor parte de todas. O ETF não exige nenhum acompanhamento da sua parte. Se você monta uma boa carteira, bem diversificada, com foco no longo prazo, você pode gastar literalmente 10 minutos por mês, que é o tempo que você vai gastar de fazer sua remessa, de comprar os investimentos e fechar seu computador e não se preocupar com mais nada. E não olhar mais para notícias, para ciclos, para oportunidades do mercado, que não passam de grandes ciladas. Inclusive, nosso encontro ao vivo do dia 22, próxima segunda-feira, às 20 horas de Brasília, vai falar justamente sobre isso. Como é possível uma estratégia tão simples, que pede menos de 10 minutos por mês, durar para o resto da vida? Como que essa estratégia consegue se reciclar com o tempo e se manter atual, independente da fase da vida que você está? Então já coloca a sua agenda, que a gente se vê no dia 22, às 20 horas de Brasília, ao vivo, aqui no YouTube. Inclusive, o módulo 3 do Autonomia, o meu curso sobre investimentos globais, foca justamente nisso, em te ensinar as diferentes classes de ativos, renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, posições em caixa, para que cada um serve, como cada um se conversa com o outro, até onde cada um pode ir, nos cenários positivos e nos cenários negativos, para você saber o que esperar da sua carteira e do seu dinheiro. A gente fala também nesse módulo sobre os riscos que existem no mercado financeiro e aqueles riscos que valem a pena e os que não valem a pena correr. E essa simples distinção faz uma diferença gritante no seu resultado e na sua tranquilidade. Eles não te ajudam a alcançar melhores resultados. E uma boa carteira de qualidade bem diversificada de longo prazo não precisa desse tipo de coisa. Nossa, Daniel, mas eu não preciso acompanhar o mercado financeiro e a Bolsa? Não. Nossa, Daniel, mas eu não preciso saber o que o Congresso e o Presidente estão falando? Não. Nossa, Daniel, mas eu não preciso saber dos balanços daquela empresa e o que o diretor dela falou na última entrevista? Não. E essa é a grande beleza de você investir com autonomia. Você não precisa perder tempo com absolutamente nada disso. Primeiro, porque está tudo fora do seu controle. E segundo, porque uma boa estratégia que ignora todos esses barulhos terá resultados ainda melhores. Agora pensa comigo quanto tempo isso te livra e quanta tranquilidade isso traz para você e para a sua família. Saiba que esses ciclos, que tantos dizem por aí terem a capacidade de prevê-los estão totalmente fora do nosso controle. Não existe sequer uma proteção efetiva de longo prazo contra esses riscos. E ao abandonar essa busca a gente tem muito mais tempo para focar no que realmente importa. Nosso trabalho, nossa renda, nossos aportes. Quando começar a investir, de preferência o quanto antes. principalmente uma estratégia de qualidade em linha com o que você precisa hoje e no futuro. É você saber exatamente o que esperar e o que o seu dinheiro pode fazer sem a menor necessidade de prever o futuro. Boa organização, disciplina, aportes constantes, uma diversificação global e baixos custos. Some tudo isso ao fato de você não precisar mais acompanhar ciclos e notícias e perder tempo com tudo isso. E pode ter certeza que o teu resultado vai ser muito melhor. E eu não estou falando apenas de resultados do mercado financeiro, rentabilidade da sua carteira, que vai ser melhor. Eu estou falando de resultados da sua vida. Tua saúde vai ser melhor. Você vai ter mais tempo para se dedicar para as pessoas que você ama, para os seus hobbies, para momentos de descanso que estão em falta para todos nós. O dinheiro e os investimentos deixam de ser um problema. E é isso que eu quero trazer para vocês. Saiba que os pessimistas podem até ganhar algumas batalhas, mas são os otimistas que ganham a guerra de longo prazo. Ter cautela com os nossos movimentos e escolhas diárias é importantíssimo, mas ter confiança de que estaremos muito melhores no futuro é uma característica essencial de quem tem muito sucesso. Falando sério, você já viu algum pessimista eterno ter um sucesso de verdade? Talvez ele tenha até sucesso em algumas áreas da vida, mas outras estão em um grande desastre. Principalmente as áreas pessoais, porque ninguém suporta viver com um pessimista. E nos investimentos é a mesma coisa. Investir com qualidade é trocar o que você tem hoje por algo a mais no futuro. E isso consiste em confiar que o futuro será melhor. E falando assim, a gente pode até parecer meio ingênuo. E o pessimista que te diz olha, cuidado, se proteja disso, o caos está por vir, eu tenho a solução para você, parece que está cuidando de você, parece que está sendo um pai para você. Mas a verdade é que os otimistas, por mais ingênuos que pareçam, são aqueles que vão ter melhores resultados lá na frente. Isso acontece há mais de 200 mil anos, e a tendência é que continue acontecendo, pelo menos pelos próximos. Então ignore manchetes alarmistas, previsões de colapso, pessimistas que têm motivos para você vender ou não investir ou sair do mercado toda semana. Eles só servem para te preocupar, para te impedir que tenha bons resultados nos investimentos, e principalmente para impedir que você tenha uma vida boa e tranquila. Afinal, com tranquilidade e vida boa, você não dá mais lucro para a indústria financeira. E para você que quer montar uma estratégia sólida de investimentos, que funciona, capaz de durar por vários anos, e que não depende de toda essa indústria que definitivamente não é a sua amiga, esteja comigo na aula de número 3, que vai ao ar esse domingo, às 20 horas de Brasília. Nela eu vou te mostrar como você pode trilhar esse caminho, utilizando os melhores investimentos que existem no mundo, não necessariamente para o mercado financeiro, para você conquistar os maiores objetivos da sua vida. Eu te vejo então, na nossa aula de número 3, às 20 horas de Brasília, do próximo domingo.